Olá, queridos amigos! Vejam o que eu trouxe para vocês hoje. Muita argila colorida. Vamos ver. Temos rosa brilhante, amarelo, marrom, rosa, laranja, azul, branco e... Ah, verde. E este é um pote de doces mágico. Vamos ver o que está escondido dentro. Ahá! Olá, senhor girafa! De qual cor você quer ser? Vá em frente, escolha uma. Eu acho que quero ser laranja. Uhul! Certo! Vamos achatar essa bola de argila. Agora, vou usar o meu rolo. Assim como faço quando preparo pizza. Está pronto, senhor girafa. Aqui vamos nós. Uau! Vejam só como é fácil, amigos. Nossa girafa precisa de um pouco de decoração. E é aqui que nossa girafa vai morar. Oh, olha só! Acho que ela gostou daqui. Ha-ha! Há muita grama verde nesta savana. Este é o habitat ideal. E o que você sabe sobre girafas como eu? Nós temos pescoços realmente longos. E preciso dizer, nem sempre é confortável. Quero dizer, nós conseguimos as folhas mais doces do topo das árvores. Mas quando se trata de beber água, quase temos que fazer uma divisão para alcançá-la. Você consegue imaginar isso? Ha-ha! A água é muito saborosa, no entanto. E estamos avançando para a próxima etapa. Vamos ver o que encontraremos aqui desta vez. Ai! Ah! É uma aranha! Desculpem, amigos. Essa aranha era muito assustadora. Deixa eu tentar mais uma vez. Ah! É um elefantinho muito fofo. Muito bem. Quer ser um elefante verde? Não. E um branco, talvez? Não. Ou um azul? Não. Rosa? Ainda não. Então, marrom, sim. Certo, então. Você sabe o que precisamos fazer primeiro com a argila. Aqui vamos nós. E agora é hora de entrar em ação. Precisamos fazer isso muito bem, amigos. Agora vou pressionar o molde com um pouco de esforço e fazer... Isso! Vamos remover o excesso de argila. De qualquer forma, não precisaremos mais dela. E depois, vamos partir para a decoração. Olá, elefante! Olá, girafa! É tão bom te conhecer! É bom te conhecer também. Claro, com prazer. Nós, elefantes, adoramos fazer longas caminhadas com nossas famílias. Também adoramos nadar em água fresca e até mesmo mergulhar. Mas minha parte favorita é quando minha mãe faz isso. Parece um verdadeiro banho. Já temos dois animais selvagens. Qual vai ser o terceiro? Nossa, que incrível! Parece que encontramos um leão. Isso é muito legal! Nosso leão sabe perfeitamente de que cor ele será. Amarelo! Estamos rolando, rolando, rolando nosso pedaço de argila amarela. Isso é realmente muito divertido! Estou tão feliz que vocês estão brincando comigo hoje, amigos! Vamos seguir em frente. E vejam o que conseguimos. Com cuidado! Oh, nosso leão ficou no molde. Vem cá, leão. Vem aqui. Isso aí! Você vai precisar do seu belo penteado, que é chamado de juba. Aqui está. E aqui está uma cauda combinando para você. Espero que goste. Eu sou um leão grande e forte. Roar! Eles me chamam de rei da selva. E eu gosto disso. Os leões são felinos grandes, muito orgulhosos e belos. Eles não têm medo de ninguém. São predadores e se alimentam de carne. E é assim que filhotes de leão parecem. Esses dois filhotes são tão brincalhões. Eles te lembram de gatinhos? Comigo também. Ah, estou realmente curioso para saber que outro animal vamos fazer hoje. Acho que encontrei algo interessante. Hum, acho que tem alguém escondido dentro dessa caixa fofa. Vamos abri-la. Oh, está meio difícil. Ok, aqui vamos nós. Ahá, é uma zebra. Que pequeno travesso. A zebra está olhando ao redor, tentando escolher a cor perfeita. Qual ela escolherá? Eu quero ser rosa. Bem como a Barbie. Vamos nessa. Com licença, zebra. Mas este patinete é meu. Vá brincar em outro lugar ali. Enquanto isso, vou amassar bem essa peça de argila rosa. Mas não muito fina, no entanto. Agora, vamos colocar nosso molde de zebra contra ele. E pressionar um pouco. Uhum, assim. Aqui vai um clique. E é isso que temos. Vamos lá, zebra. Venha pra fora. Aí está você. Ei, role por aí. Ah, eu acho que ela está um pouco preguiçosa. Haha. E você já viu todas essas listras? Vamos torná-las mais visíveis. Oi, girafa. Ei, elefante. Vocês me reconheceram. Sou a zebra glamurosa. As zebras são animais muito interessantes. Vocês querem saber mais sobre zebras, amigos? Então vamos lá. Logo após o nascimento, um filhote de zebra tenta imediatamente ficar de pé. E dentro de uma hora, já está alegremente saltitando e pulando ao redor. E na verdade, as zebras são pretas com listras brancas. E não brancas com listras pretas. Certo? Estamos seguindo em frente. Estou olhando. Estou procurando. Ei, eu não entendi. Onde é o próximo molde de animal? Talvez esteja escondido em algum lugar. Aqui está você. Não deveria se atrasar, espertinho. Então, quais cores sobraram? Verde, rosa, branco. Não, eu também não gosto. Essa é a cor certa. Eu quero ser azul. Apenas um pouco de paciência, raposinha. E você conseguirá. Eu vou te ajudar. Aqui vamos nós rolar novamente. É bem fácil. O próximo passo é conseguir o formato correto. Um pouco de pressão. Agora estamos nos livrando do excesso de argila. E assim, de repente, temos uma raposa azul fofinha. Vamos adicionar algumas decorações para deixá-la ainda mais bonita. Aqui está mais um. Muito bem. Nossa, este vale é tão bonito. Rugido, que animal você é? Bem, você está prestes a saber mais sobre mim. As raposas são animais muito graciosos. Mas elas também são muito fortes. Uma raposa pode correr sem parar durante uma noite inteira. Aliás, as raposas podem emitir mais de 40 sons diferentes. Consegue imaginar? Isso é muito interessante, não é? Oh, quem é essa pessoa? Não posso acreditar. É... Sim, é uma borboleta grande. Ela está disposta a ser verde? Ou ela quer ser rosa? Isso mesmo. Vamos fazer uma borboleta cor de rosa. Como sempre, vamos começar abrindo um pedaço de argila. Onde está o nosso molde? Vá em frente, voe para cá. Eu não vou te machucar, eu prometo. Não precisamos disso. Mas precisamos de alguns detalhes. Mas nossa linda borboleta não pode ficar sem uma bela flor. E lá está ela. Exatamente o que precisamos. Que decisão difícil. Branco ou verde? Branco ou verde? Vamos de verde. Meu patins nunca se cansa. Vocês gostam de brincar com argila, amigos? Eu também gosto muito de ter vários moldes legais para brincar. Nossa! Olha só isso. Aqui vem a parte vermelha da nossa flor. Ah, ela quase parece com uma de verdade. Você concorda? A borboleta está com pressa. Ela quer encontrar todos os seus novos amigos. E este é simplesmente o lugar perfeito para ela pousar. Essa fofura adora flores demais. As borboletas vêm em todas as formas e tamanhos. A menor delas abre suas asas por apenas 2 milímetros. Essas belezas conseguem ver apenas 3 cores vivas. São elas. Vermelho, amarelo e verde. Temos apenas mais um animal para fazer. Mas... Parece que ele está faltando na minha tigela mágica de doces. Oh, non, non! O quê? Já é a minha vez? Desculpe, este mel está tão bom? Oh, non, non! Ok, estou pronto para começar. Oi, urso! Só temos uma cor disponível para você, que é branca. Então você será um urso polar. Você já sabe qual é o próximo passo. Por isso, precisamos prensar nosso molde para obter a forma de urso. Certo? Vamos ver o que temos. Ah, ótimo! Olá a todos! Parece que estou um pouco perdido. Vocês sabem qual é o caminho para o Polo Norte? Olá, urso polar! Você precisa ir para aquele lado, à direita. Por que obrigado, borboleta! E enquanto eu ainda estou aqui, deixe-me contar algumas curiosidades sobre os ursos polares. Somos ótimos nadadores. Nosso pelo é meio oleoso. Isso o torna impermeável e mantém os ursos polares aquecidos mesmo em temperaturas muito baixas. Por hoje é só! Fizemos muitas estatuetas incríveis de argila. Você também deveria tentar. Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever e nos vemos em breve. Tchau!